Olá alunos, alunos, aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender a como executar jogos que são nativos para o Windows no Linux. Para isso a gente tem aí o programa chamado Wine e o Play on Linux. Na central de programas Ubuntu é só você vir aqui à direita na opção de busca e você escrever Wine. Escrevendo Wine, aqui vai aparecer diversos programas. Esses três que estão com o símbolo de instalado no meu, você não vai clicar para instalar um por um. Você só vai vir aqui no Play on Linux e você vai clicar aqui em instalar. Essas ferramentas são gratuitas e o que acontece com elas? Eu vou abrir aqui primeiro para mostrar para vocês. Então eu estou aqui com o Play on Linux aberto. O que o Wine e o Play on Linux fazem? O Wine, ele não é um emulador que vai emular um programa do Windows ou jogo no Linux. Ele, na verdade, ele apenas simula o ambiente do Windows, baseado, utilizando a engenharia reversa e bibliotecas e DLLs livres para simular aquele ambiente, para que aquele aplicativo consiga abrir. Então ele não tem os arquivos do Windows, ele não tem as DLLs, o Windows em si é totalmente diferente do Wine. O Wine tem toda a sua independência e ele consegue apenas simular aquele ambiente. Então às vezes vai precisar de uma DLL, então ele utiliza normalmente DLLs open source, livre. A única coisinha durante a instalação é a questão de fontes, que quando você for aqui na central de programas Ubuntu e você for instalar e automaticamente que você instalar o Play on Linux, ele vai instalar o Wine, porque os dois funcionam juntos, o Play on Linux é como se fosse um complemento do Wine. Então aqui, quando ele for instalar, a instalação dele não é pequena, ele vai instalar os três aplicações, os três programas aqui, a compatibilidade, o carregador de programas do Windows que se chama Wine e o Play on Linux. Então ele vai instalar automaticamente os três arquivos necessários para que você consiga executar sem problemas. O que que acontece? Eu vou abrir aqui a minha pasta. Quando eu fiz a instalação, a primeira coisa que, depois que ele está lá mais ou menos na metade da instalação, ele vai ter essa licença aqui, que são licenças MS Core Fonts, são licenças de fontes, você tem que aceitar ela para você continuar a instalação. E quando você abre o Play on Linux a primeira vez, aqui embaixo, ele vai pedir para você alguns passos, para você avançar, ok. E ele vai fazer o que? Atualizar o Play on Linux. Então assim que você abre ele a primeira vez, ele vai atualizar. O único detalhe da instalação é esse. Você colocou para instalar, fique atento para aceitar essa licença de fontes, porque essas fontes são necessárias para que você execute certos programas ou jogos. E aqui o Play on Linux está aberto e atualizado. Então você vai ter que pausar a aula, deixar instalando. E o meu já está aqui aberto. Eu tenho um Steam para Linux. Existe uma média de quase mais de mil jogos da Steam para Linux. Mas existem alguns jogos que são para o Windows. Às vezes são jogos que quem fabricou ele, ainda não desenvolveu para Linux. Então pode ser jogos antigos ou novos. Normalmente os jogos novos já estão vindo para Linux. E alguns antigos, por exemplo, tem um jogo aqui que é muito legal, talvez vocês não conheçam. Aqui na Steam, você entra no site oficial da Steam, está aqui o endereço. Beleza. Aqui no mecanismo de busca, você vai escrever Zuma. Escreveu Zuma e aperta Enter. E aqui aparecem as versões do Zuma. A mais antiga, lançada em 2006, e tem a mais nova em 2009. Aqui ele já vem com gráfico melhor, novos recursos. Então esse jogo é muito legal de se jogar. É recomendado ele. Ó, cliquei aqui para abrir. Ó. Então esse é o Zuma Revenge, que fala aqui, né? Então quem fabricou ele, ó. Aqui mostra a apresentação. Vamos ver, é só o começo para a gente ter uma noção. Então basicamente você consegue... É, tem esse sapo aqui. Essa bola. E você vai lançando e vai colocando as cores certas. Só que o interessante do Zuma, é que ele tem muitos efeitos visuais legais. E habilidades especiais, que às vezes vem de você conseguir acertar as bolas de uma forma mais fácil. Tem mestres que você enfrenta. Então esse... Ele mostrou ali a versão mais antiga, e tem a versão mais nova. Então ele mostra aqui, ó, como que é, ao vivo, ó. Tá vendo? Olha só. Permite você trocar de lado, ó. E vai ficando cada vez mais difícil. Basicamente o que eu tô mostrando, é que esse jogo aqui, ó. Ele tem a versão de teste, e a versão que você compra também. Isso e como outros jogos. Esse símbolo representa que é para Windows. Então esse jogo aqui, eu tô colocando como exemplo, para vídeo-aula, né? Para que vocês possam entender, e possam conseguir... É... Você pode até baixar a demonstração. No caso, se eu abrir esse jogo na Steam para Linux, que eu tenho aqui, ó. Eu vou até abrir a Steam para Linux. Quem não sabe como instalar a Steam para Linux, você... Nós temos a vídeo-aula que ensina. Então a Steam para Linux, que tem o instalador próprio para ele, e os jogos para Linux, eu consigo abrir perfeitamente. Aí esses jogos que tem... Que foram produzidos para o Windows, eu preciso usar o Wine. Então isso que o Wine faz, ele consegue abrir esses jogos. E até o próprio Steam que eu vou instalar, vai ser o Steam... É... Do... Do Windows. Tanto é que aqui na minha pasta... Deixa eu só minimizar aqui, ó. Tá vendo? Tô em Steam aqui para... Para o... Linux. Play on Linux aberto aqui, ó. Você pode abrir ele. Pode ir no menu iniciar e escrever, ó. Play on. Olha lá. Já aparece o Play on Linux. Você vai... Abrir o Play on Linux, ó. Beleza. Você vai vir aqui, ó. Em... Instalar um programa. Se você for observar essas abas, você tem acessórios. Esses acessórios que são nativos do Windows, que tem a versão do Windows. Eles estão aqui, ó. Quer dizer que já foram testados pela comunidade. E o que acontece? Quando você for instalar eles, seja ferramentas de desenvolvimento, até o Flash, tem aí, ó. Notepad, que tem apenas para o Windows. Você vai instalar com a melhor configuração para funcionar. Então, o Play on Linux, ele utiliza o Wine. E através do Play on Linux, que você sempre vai utilizar para instalar, que é muito melhor. Ele já vai instalar as bibliotecas, DLLs. Ou seja, os arquivos que forem melhores para funcionar esse arquivo. Então, esse programa Notepad, mas quem não conhece. Se você for instalar ele manualmente, é muito pior. É muito ruim. Por quê? Porque se já tem aqui, mostrando a melhor forma que ele vai funcionar para você. Então, você instala através desse gerenciador. Tem programas educativos. Ó, olha quantos. Tem os jogos. Olha, tem o End Office em Paris. Tem, aqui para baixo, o jogo muito conhecido, League of Legends. Esses que estão marcados assim, ó. Por exemplo, quando o Strike Global Offensive, quer dizer que ele está ainda sendo testado. E pode representar alguns erros. Outros já funcionam perfeitamente. Então, todos que tiver essa marcação aqui nele, quer dizer que está sendo testado. Então, olha a quantidade de jogos do Windows que já foram testados e já está funcionando. E outros estão em teste, né, pela comunidade. E olha só, a quantidade de jogos que tem aí que você pode instalar. Para instalar esse jogo, você precisa, claro, do instalador deles, né. Você precisa, por exemplo, ter o End Office em Paris para você instalar. Ele não vai pegar para você o jogo, né. Então, por exemplo, eu quero instalar Steam. Aí eu vou procurar aqui, ó. Steam. Ó. Ele já encontrou a Steam aqui, ó. Versão para o Windows. Eu vou clicar em instalar. Ó. Quando o Play ou o Linux instala um programa Windows, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Permanece com localização padrão. Não marcar a caixa de seleção para rodar o programa ser solicitado. Então, aqui dá as dicas de instalação e fala, né. Esse programa está atualmente em teste. Então, todo programa que estiver em teste, como é o Steam, quer dizer o quê? Porque o Steam sempre atualiza, né. Então, as atualizações. Então, eles vão aperfeiçoando qual é a melhor biblioteca para funcionar e tudo mais. E ele pode falar que, ó. Ele pode não fornecer, funcionar, né. Como esperado. Então, seu feedback é você falar. Se der algum erro, você pode entrar lá no site do Play ou Linux. E comunicar que o Steam não está funcionando. Você pode reportar. Então, isso aqui é toda uma comunidade que sempre melhora as aplicações do Windows no Linux. Você aperta OK. Olha só. É. Está carregando. Bem-vindo. Esse aqui é o assistente de instalação. Você clica em avançar. Por favor, aguarde. Então, o que acontece? Ele vai baixar aqui, ó. Nesse exato momento. Uma versão do Winning. Ah, mas você fala assim. Eu já instalei o Winning. Não instalou? Sim. Só que o Winning tem várias versões. E o assistente. E você instalando pelo Play ou Linux. Ele vai baixar para você a versão do Wine. Que funciona melhor com a Steam. Então, cada jogo que tem ali. Cada programa. Ele vai usar as melhores configurações, como eu disse. Então, em pouco tempo ele já vai baixar aqui. E já podemos prosseguir para o próximo passo. Você que quer testar junto comigo o Zuma. Igual eu tenho aqui. Você vai primeiro fazer esse primeiro passo de instalar a Steam. E você pode comprar ele. Ou baixar a versão de teste, que é mais limitada. Então, como você já viu aqui, ó. Eu vou voltar. Na caixa de bolsa você escreve Zuma. E assim como qualquer outro jogo do Windows. Que tem aqui na Steam. Então, eu estou utilizando a Steam. Porque a Steam já permite. Você instalar diversos jogos através dela. Então, facilita muito. Tem muito jogo mesmo. Inclusive até o End of Empires. End of Empires. Olha só. Tem as versões também. Do End of Empires para Steam. No caso. Ele tem somente para o Windows também. Então, certos jogos. Como eu estou mostrando aqui. Eles vão ter. Somente para. Um. Um sistema operacional. Por exemplo. Esse daqui, ó. Ele já tem para Mac. OS. Já tem para o Linux. Então, essa aula é focada. Para dar esse suporte. A jogos que. Eles não fizeram a versão para Linux. São mais antigos. E tudo mais. Ainda não tem. Ou novos. E que a gente consiga abrir. No. Play ou Linux. Ele está aberto aqui, ó. Ele está mostrando aqui, ó. Ele baixando, ó. Baixando o Wine. Dentro aí de poucos instantes, ó. Ele termina. E quem não sabe usar a Steam. Nunca usou. É. Ele adiciona. Assim que você instala o Steam no seu computador. Ele adiciona ele. Então, sempre que você for jogar qualquer jogo desse. Você precisa logar a sua conta da Steam. Então, se você não tem conta. Também temos a aula que ensina a criar conta. Autenticar o seu computador. Que você precisa autenticar o seu computador. Para que ele funcione. Então, esse suporte. A Steam. A gente já deu. Tanto para o mesmo procedimento. Que você cria a conta. Para usar o seu Steam no Linux. No Windows é o mesmo. Porque o cadastro aqui no site. É o único. Para qualquer sistema operacional. E depois que você cria a sua conta. Você for logar. Na sua conta. Ele vai te mandar um código para o seu e-mail. Aí você vai ter que entrar lá. E verificar. E autenticar aquele computador. Porque se você entrar nesse computador agora. Com a sua conta. Ele vai autenticar ele. Se você entrar em outro computador lá. Seja em Malan House. Ou na casa de um amigo. Ele vai te dar outra autenticação. Porque essa questão é uma questão de segurança da Steam. Então qualquer jogo que você encontra aqui do Windows. Você pode testar. No Play on Linux. Primeiro eu quero instalar o iShin. E já está quase terminando. Já está em 23 MB. Só chegar a 28 MB. Então qualquer jogo que você goste. Que você queira procurar. Você usa o mecanismo de busca aqui. Você também tem as categorias aqui. No site do iShin. Ação, aventura, estratégia, RPG. Indie, MMO, casual, simulação. Corrida, esportes. Então você pode procurar aqui. E clicando aqui. Qualquer opção. Você encontra muitos jogos legais. Que você pode jogar. Você pode testar. Versão demo. Porque alguns jogos são gratuitos. Outros jogos são pagos. Então normalmente o preço de um jogo. Igual o Zuma. Ele é bem barato. Ele não é um preço assim. Alta assim. Ah, vou pagar 100 reais no jogo. Não. Ele é 9,90. E ele já está em reais. 9,90. Então você pode comprar a versão mais clássica. A versão mais nova. E você ainda pode testar ele. Então tem a demonstração gratuita. Então ele é para um Windows. Deixa eu ver aqui. Se já terminou. Vai terminar agora. Então ele configurou aqui. Baixou o Wine. O que acontece? Ele está nos arquivos que melhor funcionam. Parechinho. O mesmo vai acontecer. Se você abrir o Play on Linux. E só para que entendamos. Essas opções. Assim que você instala. Um programa ou jogo. Através do Play on Linux. Ele vai aparecer aqui. Aí você abre o Play on Linux. Clica no programa que você quer. Clica em executar. Pronto. Ele está funcionando. E você ainda pode configurar ele. Então. Em. Em. Instalar um programa. Como eu mostrei. Se você quiser. Programas de internet. Internet Explorer. Programas que são. Do Windows. Instalar no Linux. Você pode. Tem a categoria Multimídia. Olha só que legal. Vários programas aí. E tem outros que estão em teste. Né. Esses que estão destacados assim. Tem programas de escritório. Por algum motivo. Que você precisa usar o Office. Aí ó. Tem o 2000. 2003. 2007. 2010. Que está. É mais recente. Né. Está sendo aperfeiçoado pela comunidade. Já tem o outro. Esse 2010. Que já. Está funcionando muito bem. Então. Vários. Tem outro. Aqui ó. Categora Outros. Então. Essas categorias aqui ó. Quem pensava que não. Que. Que não tinha como abrir programas do Windows. Que as vezes tem programa que só vai ter realmente para o Windows. Porque o desenvolvedor não desenvolve para o Windows. Então. Estão todos aqui listados ó. E quem conhece o League of Lens. Tem aqui também ó. Ele também está sendo aperfeiçoado. Porque. Ele tem muita atualização. Então. É difícil você manter. Né. Ele funcionou sempre. Perfeito né. Mas ele. Já. Está funcionando. Já tem muito teste. Tem mais. Mais de 4 mil pessoas. Que já. Reportaram erros. E foram ajeitando. Ajeitando né. Então. Dentro do mecanismo de busca. Você busca aquilo que você quer. Ou você lista todos os jogos. Olha a quantidade de jogos tão Windows ó. Que pega aqui ó. Muita coisa mesmo. Então quem acha que a comunidade de Linux. Aí. É. Não. Ó. Tem até o World of Craft aqui ó. Também. Sempre jogos que tem muita atualização. Eles sempre vão estar em teste assim né. Vão estar. Assim que pode acontecer um erro igual. Até mesmo. No próprio Windows. Quem joga League of Lens. Joga World of Craft. Dá erro. Porque. Sempre. Ele está sempre atualizando. Então. Normalmente. Eles vão dar erro. Seja qualquer coisa. Seja no sistema. O personal Windows. Ou seja. Executando aqui. Pelo Winnie. Ele vai dar. Os bugs né. Os erros. Então. Isso aí. É normal. Eu vou ver aqui só a instalação. Agora. Já está. Instalando outro arquivo. Continuando aqui. A instalação. Ele já terminou de. Estalar os arquivos necessários. Para instalar o Steam. E aqui já é o assistente do próprio Steam. Então. Pelo visto. Essa. Quando você. Instala pelo Play ou Linux. Né. Pela. Pelos repositórios que tem ali. Né. Que ele indica para você. E tudo. Automaticamente. Ele já abriu o assistente. De instalação do Steam. Então você pode clicar em próximo. Então esse arquivo. Eu tinha baixado. Pensando que ele. Precisava de utilizar. Esse arquivo aqui. É caso você precise. É. Que você pode baixar na Steam. O instalador do Steam. Para o Windows. Né. Ponto. EXE. Né. Esse arquivo aqui. Que eu baixei. Seria mais para uma instalação manual. Como eu. Fui pelo Play ou Linux. Ele colocou as melhores configurações. Ele já. É. Reconheceu aqui. O instalador do Steam. Então vai ter certos. Certas instalações. Por exemplo. A Steam. Ah. Você não tem que comprar o CD. Nem nada assim. Não tem essa dificuldade. Agora vai ter jogos. Que você vai instalar ali. Que você tem que ter o arquivo do jogo. Você tem que ter o CD do jogo. O arquivo. Seja o que for. Mas você tem que ter essa parte. E algumas outras aplicações. Ele vai. Automaticamente ter. Porque. Na internet. Tem um linkzinho. Do instalador do Steam. Então automaticamente. Deve ter lá configurado. Esse link. Do instalador do Steam. Que ele reconhece aqui. Automaticamente. Então não precisou. Eu utilizar. Esse instalador aqui. Se eu quisesse fazer manual. E tiver conhecimento. Avançado. E quiser testar. Uma configuração. Eu posso. Mas eu prefiro. Confiar muito mais. Na comunidade. Que já testou. Diversas vezes. Então é muito melhor. Estalar pelo PlayoLinux. Eu aceito. Ter mais de 13 anos de idade. Próximo. Português do Brasil. Próximo. Ele vai estar lá. Antes de colocar o C. Esse diretório. A gente vai aprender a acessar também. Então esse diretório. Que tem aqui. Quando instalou o PlayoLinux. Ele cria. Para você. Então isso aqui. É simular o ambiente do Windows. Até o diretório. Tem que ser. Assim. Para funcionar tudo certinho. Né. Então ele já está instalando. E executar o Steam. Olha que legal. Quando você abre a primeira vez. Assim como. No Windows. Ou no Linux. A primeira vez que você abre. Ele atualiza. Porque o arquivo. Que você baixa. Olha só. Ele é muito leve. Ele tem 1,1 Mega. Então ele não tem Steam mesmo todo. Ele é apenas um aplicativo. Que vai. Ter o assistente de instalação. E depois. Quando você termina. Essa primeira etapa. Ele vai atualizar. Que é realmente. Ter. Baixar todos os arquivos. Opa. Então aqui. Dentro de poucos minutos. Vai terminar. E já já eu retorno. Quando você chegou nessa parte aqui. Da instalação. Você pode fechar. E assim que você fechar. É por favor. Aguarde de quantos instantes. É instalado. Então. Qual é a memória. Que sua placa gráfica tem. Né. Então você pode colocar aqui. É. A opção. De acordo com sua placa gráfica. Se você não tiver. Nenhuma placa de vídeo. Conectada. Aí você pode. Deixar aí. A primeira opção. Depois. Se precisar personalizar. Você pode mudar. Se você não sabe. Ver como ver. Se você tem placa de vídeo. Ou configurações relacionadas. Temos uma aula específica. Sobre isso. Hum. E olha só. Sua parte de vídeo. Não tem memória suficiente. Pode evitar que o jogo não funcione. Avançar. Então podemos aqui. Avançar. Se você quiser. Estar. É. Corre o estilador novamente. Avançar. E terminou. Se eu vir aqui. Ó. Ele tem. Configurações. Se a gente quiser. Personalizar algo. Tá vendo. A versão do INI. É. Desco virtual. Né. Argumentos. Então temos diversas. É. Opções aqui. Até a memória de vídeo. Se eu quiser mudar. Botar aqui. Ó. Vamos testar aqui. 128. Beleza. E você pode. É. Essas configurações. Testar. Né. Se você quiser. Instalar algum componente a mais. É. Também você pode instalar. Às vezes vai precisar de algum DirectX. Do AI. De algum arquivozinho a mais. Mas por enquanto. É. Eu só mexi na configuração de vídeo. Só pra mostrar que a gente pode personalizar. É. Tem mais opções aqui. Então por enquanto. Ó. Você pode fechar. E assim quando você instala um aplicativo. Igual o Steam. Você clica em executar. Ao clicar em executar. Você abre. Ó. Abri o Steam. Então temos as opções aqui. Ó. Olha só. Criar nova conta. Se você for jogador do PS3. Ó. Novo na Steam. Você pode marcar aqui. Iniciar uma conta com uma. É. Iniciar na com uma conta existente. Então se você não tem conta. Você cria a conta. É claro. Criar conta aqui. É um atalhozinho. Você pode fazer pelo site. Se você já tem a conta. Você pode entrar por aqui. Eu já estou conectado a minha conta em Steam. E os jogos que estão aparecendo aqui no meu. São jogos que eu já tenho. Então eu tenho aqui todos os Conto Strike. Se eu quiser instalar qualquer um deles. Eu clico em instalar. Se eu quiser obter um jogo igual o Zoom. Ou qualquer outro jogo. Você vem aqui embaixo. Adicionar jogo. Buscar jogos na loja de Steam. Então ele vai se conectar aqui. Ao site do Steam. O mesmo que acontece por aqui. Beleza. Então aqui ó. Estou conectado. Aqui que acontece. Aqui eu busco um jogo. Por exemplo. Se eu colocar aqui ó. Zoom. Ele aparece aqui ó. Se eu quiser por exemplo. Comprar ou testar o demo. Que no caso. Vai ser esse procedimento agora. Testar o demo. Observe que aqui ele me fala a mensagem. Que eu preciso instalar o último plugin Flash. Para visualizar essa página apropriadamente. Se você quiser instalar o plugin do Flash. Como que você faz isso para que funcione. Você pode fechar aqui ó. O seu Steam. Beleza. Aí você tem um Play O Linux aqui aberto. Vocês se lembram? Está aqui. Está funcionando. Você vai clicar em configurar. Instalar componentes. Tem diversos componentes do Windows. Quem entende um pouquinho de Windows sabe. O que são esses arquivos. Por exemplo. DirectX 9. E tantos outros arquivos. E aqui ó. Tem o Flash Player. Você pode instalar esse complemento. Instalar. Ó. Ele está se conectando. Por favor aguarde. Então ele está instalando o Flash Player. Então. Isso aqui que ele está instalando. Para você ele já reconhece. Né. O. A melhor versão. E vai instalar. Observe que depois daquela parte de download. Né. Que eu fiz um pequeno corte. Para melhorar o tempo da aula. Ele redireciona aqui ó. Para instalar o Flash Player. Quem não sabe o que é o Flash Player. É. Existe certos tipos de aplicações. Né. Como vídeo. Algumas coisas. Que requer ele. Então. Para que fique tudo certinho. Que você consiga acessar. É necessário instalar ele. Então você pode. É. Se você leu aqui ó. A licença. Concorda. Você pode. Para instalar. É. Ele vai fazer a instalação. Ó. É. Permitir que ele instale automaticamente. Recomendado. Ou você pode botar para notificar. Você pode colocar aqui ó. Automático. Então sempre que tiver uma nova atualização. Ele vai instalar automaticamente. E foi adicionado o Flash. Né. Como. É. Um componente. Né. Então tá aqui. Pode acontecer que você instala um complemento. Desenvolvimento. E. Às vezes você vê ali não ativado. Né. Então é sempre bom. Você pode fechar ele aqui ó. Ou você pode vir de novo em configurar. Instalar componentes. Né. Aí você vem aqui ó. Novamente no Flash. Só para. Perante instalar. Ó. Como que você já baixou os. É. Os arquivos. Né. Ele já vai direto novamente para instalação. Você clica aqui ó. Instalar. Quando esse percultilão. Tiver esse direito fechado. Então tá falando aqui ó. Que o Steam está. Vai funcionar só quando tiver. Fechado né. Tem que fechar e abrir. Né. Então você pode fechar aqui. Deixa eu ver aqui ó. Sair do Steam. Beleza. Aí que você faz ó. Fechou. Você viu que ele abre aqui. Você clica o botão direito fechar. Você fechou realmente ó. Você confere se ele está fechado. Aí você abre de novo. Então isso acontece até no Windows. Você está com o navegador. Você instala o Flash. Aí você tem que fechar o navegador. E abrir de novo. Para que ele reconheça e funcione. Agora que o Flash está configurado. Tudo certinho. Você vai abrir o Steam de novo. Ele vai fazer uma atualizaçãozinha. Vai conectar na sua conta. O meu já fez né. É. Adicionar jogo. Buscar na loja do Steam. Aí que em busca. Você coloca qualquer um jogo. Ou segue o jogo aqui do tutorial. Zuma Revenge Demo. Tem aqui ó. Observe que o vídeo. Já está funcionando. O Flash está realmente funcionando. Então dentro do. Do. Do Steam. A gente adicionou o componente de Flash. Está funcionando perfeitamente aqui o Flash. Então esses vídeos que são. Que requerem isso. Vai estar funcionando. E agora o site vai estar tudo ok. Né. Porque se um site usa Flash. Essas coisas. Você não tiver. Pode ter algumas limitações. Então depois que você. Só adicionou esse componente a mais. Você pode clicar aqui ó. Baixar demonstração. Então sempre que você quiser adicionar um jogo em sua conta. Você vai adicionar jogo. Buscar jogos no Steam. Aí através daqui ó. Do site você busca o jogo. Você pode baixar um jogo de demonstração. Até comprar ele. Se você não sabe como comprar um jogo também. A gente ensina. Em outra aula. Baixa a demonstração. Sempre quando você clica por exemplo. Ó. Baixar demonstração. Ele vai falar que você está prestes. Está lá. Osloom. A versão né. Demo. O espaço de disco necessário. O que eu tenho disponível. E o tempo médio né. De acordo com a conexão. Que vai levar. Avançar. Criar o atalho menu iniciar. Se você quiser criar o atalho. Na área de trabalho também. Ó. Você clica avançar. Ó. Preparando os arquivos do Zuma. Então aqui ó. Ele vai baixar. E instalar o Zuma. Oxi. Iniciar o download do Zuma. Você pode ver o programa. Seção de download. Concluir. Beleza. Essa parte de conexão. De você baixar a demonstração. Já foi feita. Aí aqui embaixo. Aparece baixando. Se você clicar. Você vai ó. E você vê. Ó. O tempo né. O uso da rede. E você vê que ele está baixando mesmo. Então. Aí tempo restante média de 13. 11 minutos. Então já já. A gente vai poder testar ele. E ver realmente que funciona. Os jogos do Windows. No Linux. Observem que. O download foi concluído. Com sucesso. E se eu quiser baixar mais um jogo. Eu retorno aqui ao site. A loja da Steam. E eu posso adicionar diversos jogos. Que são nativos do Windows. Mas que a gente conseguiu aqui. É. Instalar o Steam. E agora. Podemos clicar em jogar. Se você for aqui no menu. Horizontal da Steam. Temos a opção aqui ó. Exibir. Lista de jogos. Aqui ele mostra os jogos né. Que não estão instalados. Se você quiser exibir. Grade de jogos. Ele mostra de forma diferente ó. Tá vendo. Olha que legal. Então. Esses. Os Contrastack que estão aqui ó. Eu posso ver o detalhe sobre eles. Instalar. Não está instalado. É claro. E aqui ó. Ele mostra aqui a demo. Você clica em jogar. Essas opções aqui ó. São apenas. É. Da sua interface. Se você quiser voltar. Ó. Você pode voltar aqui. Olha que legal. Você pode até voltar a página do site ó. Pela abazinha aqui. Se você quiser voltar lá no começo. De tudo. É aqui ó. Então temos o zoom aqui. Esse modo de exibir grade. É bem legal ó. Pra você escolher o jogo. Fica bem bonito. O visual. Então essas opções são questões pessoais. Que você coloca. E podemos clicar em jogar. Olha só. Cliquei em jogar. Então a primeira vez que você abre ó. Ele vai abrir. Então ele está falando aqui ó. Que tem algumas limitações. É claro. Porque o jogo é. É versão de teste. Então tem a versão de comprar. E play. Né. Play que seria. Começar. O jogo. Então através do Win. Olha só. Ele vai abrir. E olha o que acontece. Está. Conectando. Observe que a resolução. Do computador. Ele deu um certo. Uma certa desconfigurada. Porque no nosso Win. Não configuramos a resolução. Então isso aqui pode acontecer. Está vendo. Olha como que fica. Ah. O jogo abriu. Abriu. Mas a resolução não ficou legal. Então a gente vai aprender a configurar a resolução. Beleza. O que que eu vou fazer. Eu vou apertar aí o Alt F4. Que fecha. Ó. Fechei. Observe. Que se você abrir desse modo. Não fica legal. Porque a gente não configurou a resolução. Então o que acontece. O jogo pode abrir. Mas ele pode. É. Ficar uma resolução que não fica legal. E também. O mouse pode sair do jogo. Porque a gente não configurou. Isso é bem fácil de fazer. Não tem dificuldade. Você pode. É. Fechar aqui ó. Fecha Steam. Está fechado realmente. Não está aqui. Você vai aqui ó. Botão direito. Na Steam. Configurar Win. Então. Para cada. É. Programa que você instala. O jogo. Você pode colocar uma configuração específica. Em configurar Win. A gente já vai acessar. O Win. Que é. Que digamos assim. Que é o que faz funcionar. E o Playboy Linux. É um complemento. Que ajuda. Nessa questão de. Escolher a melhor compatibilidade. Né. Essas configurações do Win. São bem simples. De bibliotecas. Gráficos. Nada de muito difícil. A primeira opção aqui ó. Você marca. Capturar. O mouse. Automaticamente. Em janela. Estala cheia. E emular. Em área de trabalho virtual. Você pode colocar aí. De acordo com a resolução. Do tamanho da sua tela. Por exemplo. Eu uso aqui uma. 1280. Por 720. Eu posso colocar aqui. Já para ele reconhecer. Ficar certinho. Aí se não ficou legal para você. Você testa outra. Tem monitores aí. Que é 1600. Se sua tela é um notebook ou tela menor. Você pode usar aí ó. 1024 né. Por 728. Pode usar aí também ó. 800 por 600. Também. Isso aqui ó. Você muda. E testa. Você vê qual que fica melhor. Eu vou colocar aqui ó. Opa. Deixa eu apagar. 1280. Fator 2. Por 720. Ó. Beleza. Coloquei aqui ó. Aplicar. Áudio ó. Se você quiser configurar. Ele tem um padrão do sistema. Se você quiser colocar alguma configuração específica. Isso aqui são questões de hardware. Que você tem ali a. A questão do. Do sua. Placa de som né. Que às vezes é interna ou externa. Depende do seu computador. Você pode testar o som aí ó. Ó. O som está funcionando. Você vai ouvir. Se estiver funcionando. É. Sobre. Wine. Então. O principal que a gente precisa mexer aqui ó. É essa configuração. Então a gente configurou aqui ó. A questão de resolução. Para ficar tudo certinho. É. Podemos também mudar essa resolução do tela. Esse é um terço exemplo usando. O tamanho da fonte né. Dez pontos. Então isso aqui também. É. Não tem muita importância em mudar. Agora eu executo novamente ó. A ext. E agora ele vai reconhecer ó. Tá abrindo aqui ó. Olha só. Conectando. É. Conectando o seu ext. Olha. Conforme a gente mudou lá. Ele tá abrindo de forma diferente ó. Olha que legal. Então ele abre aqui ó. Deixa eu fechar. Esse aqui é do Steam né. Abrir o meu Steam. Ele tem até aqui ó. Botão iniciar. Programas. Ele simula até o botão iniciar né. Bem simples aqui. E podemos abrir o Zoom. Ó. Jogar. Eu posso clicar aí nele né. Se eu tivesse contra o strike também eu poderia. Play. E vamos ver agora como que vai ficar a resolução né. Que eu falei que a gente queria ajeitar essa questão de resolução. E isso são questões de teste. De compatibilidade com o seu monitor. Então isso vai depender muito do tamanho do seu monitor. Quando ele abre aqui ó. Vamos ver. Vamos ver se ficou legal. Essa. Pelo visto que ele tá carregando. Aí abriu. Ó. Tá vendo. Eu coloquei aquela configuração. E olha como que ele ficou. Observa. Que o mouse. Não sai da tela. Então eu minimizei. Eu vou abrir aqui ó. Eu minimizei através do atalho Windows D. Se você não sabe também como colocar. Temos algo. Aqui mostramos. Temos aqui ó. O Play o Linux. Em configurações do Winnie. Ó. Você pode. Opa. Beleza. Configurações do Winnie. Você tem aqui gráficos. Então aqui ó. Capturar o mouse. Automaticamente já nessa tela cheia. É. Se você. Quiser mudar. Esse tamanho da tela. Você também pode mudar. Então. Você viu como que ficou. A configuração né. O mouse que ele não sai da tela. Que isso aqui é essencial. E essa resolução. Bem. Ele já carregou. Aí o. O zoom. E essa janela aqui ó. Ela tem a opção de fechar né. E minimizar. Se você quiser mover essa janela. Você pode apertar. Alt. Ó. Alt e clica ó. Observe que muda. Ó. Alt e clica. Você pode movimentar essa janela. Eu vou colocar aqui ó. Rafael. O Guarapa. Ok. Então essa primeira pergunta. Que o zoom faz né. Qual o seu nome. Então aqui ele vai começar. A sua jornada. E a gente vai ver. Na prática. Como que é. Clique para continuar. E olha só. Temos aqui ó. As outras ilhas. Que não estão liberadas né. Essa ilha. Grande ilha. E aqui a parte daí. Dessas ilhas aqui ó. Não. Podemos ir. Podemos ir nessa primeira. E aqui ó. Olha que legal. Começou. Então eu tenho que acertar a bola. Que está na boca do sapo. Na mesma cor. Ó. Vermelho no vermelho. E assim ó. Sucessivamente ó. O verde no verde. A primeira fase. É fácil. É claro. As bolas vêm devagar. Não tem grande dificuldade. Mas conforme você for passando. Vai ficando cada vez mais difícil. Olha só que legal. Ó. Você pode até chegar aqui ó. E você vai acertando. Muito legal né. Ó. Joguei errado. Se você for jogando errado. A bola vai chegando aqui perto do final ó. Eu vou jogar errado de propósito. Ó. Conforme você for errando. O que acontece. Aqui quer dizer o que. Que você vai morrer. Que representa essa caveira né. Então para você salvar. Você tem que começar a acertar ó. Olha só. A primeira fase. Você pode errar bastante. Com o meu rei. Porque. Errei né. Porque é bem fácil. Então aqui ó. O jogo tá funcionando. Perfeitamente. Muito legal né. Outra questão que eu vou abordar. É. Se você configurou alguma coisa. No jogo. Alguma aplicação. Por exemplo no Steam. Ah. Instalei Steam. Instalei. Um programa. E tá dando algum erro. Que antes não comece a pegar. Agora parou. Porque eu mexi alguma coisa. O que você pode fazer. Você pode vir aqui ó. Em configurar. Né. E aqui ó. O Win. Você pode reparar o Dive Virtual ó. E você pode usar essa reiniciarização do Windows também ó. Reparar o Dive Virtual. Então ele vai usar o assistente para dar uma reparada. Reparou. Ele é bem level. Ó. Tá se conectando. Reparando. Tá vendo. Beleza. Já reparou. Só isso. Reiniciarização do Windows. Caso seja necessário. Você queira reiniciar também ó. Beleza. Usando essa opção aqui de reparar Drive. Você pode corrigir. Então eu mexi ali no Zoom. Mandei muitas configurações. Configurei o Win. Aí dei um probleminha. Vim aqui reparar Drive. Pronto. Aí eu posso abrir aqui de novo. E outra opção também que eu quero mostrar. É que se você clicar o botão direito. Configurar o Wine. Que é diferente desse daqui ó. Você pode vir aqui ó. Em versão do Windows. E escolher qual versão do Windows que você quer usar ó. Então ele vai simular o Windows 7. Né. Ou Windows 8. Ou Windows XP também ó. Os mais antigos para os mais novos. Então você personaliza isso. Caso você seja necessário. Por exemplo. Estava o Windows XP. Eu coloquei o 7. Para testar aqui né. Então dependendo da aplicação. Ele pode funcionar. Com 7. Com 8 melhor. Ou com o mais antigo né. Então a configuração do Win é bem fácil né. Eu clico executar. Observe que as configurações são bem simples ó. Não tem tanto mistério. Ó. Está se conectando. Ó. Ao Steam. Né. E aquela questão de resolução. Você pode mudar quando você quiser ó. Temos aqui ó. Jogar. Ele vai ó. Carregar né. Primeira vez que entra. Tem essa tela aqui ó. Você clica em play. Ó. Não. Não está dando certo. Está vendo. Então o que acontece quando. Aparecer algo parecido com isso. Eu vou fechar aqui ó. Ele está saindo. Né. Dessa área. Beleza. Está fechado mesmo. Eu. Percebi aqui ó. Em configurar. O. Online. O por que aconteceu isso. Em gráficos ó. A minha resolução do computador. É 1280. Por 720. Eu acabei mudando. E botando a resolução maior. Que estava no meu computador. Aí começou a aparecer esse erro. Então essa. Às vezes pode acontecer. Alguma configuração que você coloca. Por exemplo. Se a configuração de tela. 1280. Aí você ficou com uma resolução muito grande. Aí pode ser que não dê certo. Agora eu coloquei. A configuração que estava antes. Que é essa resolução do meu computador. Se eu vir aqui ó. É. Pera aí. Deixa eu ver. Configurações do sistema né. Você pode olhar isso no seu sistema. É. Linux. Acessando as configurações. De vídeo. Você pode vir aqui ó. Em monitores. Ó. Estou usando 1280x720. Então realmente. Ele está nessa configuração ó. Eu vou clicar em executar. E olha só. Conectando-se né. E agora eu coloquei a resolução que estava. Ó. Abriu. Beleza. Mas aqui o zoom né. Quando ele estava naquela configuração. Ele não deu certo. Então eu estou mostrando aqui. Que você mexendo em certas configurações. É. Você pode resolver. Observando o que você fez ó. Ainda está. Dando errado. Aí o que eu vou fazer? Fechar né. E vou reparar. Então o que que acontece? Outra configuração que eu também mexi. É que estava o Windows XP. E eu botei. Por exemplo. O Windows 7. Configurar o Wine. Talvez ele funcione melhor aqui ó. Ele estava essa configuração. Essa foi a primeira configuração que estava. Gráficos. Ó. Então por exemplo. Ah. Eu tenho o Constrake que funciona melhor com tal versão do Windows. Então você sabendo um pouco isso. Fica um pouco melhor. Como o Zoom é um pouquinho mais antigo né. E eu posso vir configurar aqui de novo. O Wine. É. Reparar o Drive Virtual. Ó. Posso. Ó. Ele está reparando né. Tem que esperar um pouquinho. É. Reiniciarização. Do. Ele vai fazer a reiniciar ação do Windows. Beleza. Normalmente quando deu esse erro. Eu fiz isso aqui e deu certo. Aí agora eu estou mostrando para vocês. Eu. Venti nas configurações. Retornei ao normal. Eu até tinha colocado algumas configurações ali de propósito. Que eu sabia que podia dar algum. Algum problema. Alguma questão né. Com o Zoom. Então as vezes o jogo é mais antigo. Mais novo. Então essas são pequenas questões de compatibilidade. Você colocando na configuração assim. Que você vê que funciona geralmente a maioria dos jogos. Ele vai funcionar perfeitamente. Eu vou clicar em Play. Ó. Beleza. Vamos ver se agora realmente vai funcionar. Então isso é legal mostrar na videoaula. Para que vocês possam estar aprendendo. Caso aconteça algum desses problemas. Então observe que não apareceu aqui na mensagem de erro. Vamos ver aqui ó. Aí ó. Abriu. Tá vendo? Então pode ser. As vezes um jogo não abrir. As vezes uma configuração que você colocou uma resolução muito grande. Certas coisinhas. Detalhes mínimos. Que é tão fácil de mexer ali ó. Que você pode mudar quando você quiser. Que agora está funcionando. Olha que legal. Está aqui aberto. Se eu quiser ó. Minimizar tudo. Eu aperto o Windows D. Eu abro aqui ó. De novo. Ó. Então aqui também. No jogo que você abre. Você também tem configurações. Que você pode personalizar né. Ó. Então as vezes. Nessa configuração. Ele fica até mais legal de jogar. Essa daqui ó. Então cada jogo. Ele tem suas configurações de vídeo também. Que você configura de acordo com o seu computador. Dando qualquer problema. Ó. A seta não sai né. Aí eu aperto Alt ó. Ela sai ó. Da tela. Olha que legal. Sem o Alt ela não sai ó. Depois que eu apertei o Alt ó. Ela permite sair. Então aprendemos aqui ó. Bastante coisa sobre. O Play on Linux né.